Sejam todos bem-vindos, eu vou recitar um poema, Amor. Amor é a nareira da alma, é a lenha que alimenta a chama, que derrete até o mar esfriar do coração. Se manifesta na cama, no olhar, no braço e no beijo, transpira emoção. Amor é feito de poucas palavras, ou até mesmo de silêncio. Amor e paixão diferem. O primeiro é verdadeiro. O segundo é faz de conta. Paixão cega é faca de ponta, que dilaceve o peito. Amor é cego, é abundância, que traz liso e sério. Amor afasta a ignorância. Paixão é chama de neve. Amor é um velhinho que batalhou muito na vida e alcançou a raridade da velhidade, transbordando serenidade, transcedendo em sabedoria incomparável alegoria. Amor é poesia, é a arte de rimar, é a beleza em demasia, que dá gosto de olhar. Amor é amnistia, é o poder de perdoar, sentimento de maior valia, belo como o mar, claro como o dia, e lindo como o luar. Amor é a rodovia que leva ao altar. Preencha a alma van, segredo de mente sã. Quando eu era jovem, eu via um conselho, é preciso amar o próximo, porque o amanhã, ninguém sabe se é ela. Muito obrigado.